O Sangue Febre Tipo Hot Baile 007 Cassino Royale Batija Gruda Fica Igual Slime Acende Pipe Me Chama de Pabe Ela tirou o batom na boca, beija no pau Não sou lobisomem não, eu sou lobisomão Nós fugimos do sono e depois passamos no jornal Tipo super-homem com olho de oriental Fico doidão de kryptonita, mistura droga com meu cristal Balança a bunda que nem anida, vai me lamentar sensacional Tudo verde, tudo verde, igual doente, doente verde Traz o link, traz o link que eu to com sede, tô com sede Meu amor, meu amor, tô surpreende, surpreende No meu quarto, quarto, um time diferente, diferente Tô disparando um hit igual um foguete Parando as noites voando na minha Mercedes Ela virou aranha até subir o parente Mas é viúva negra, adora um cacete Nunca tô cansado, mano, nasce, penso aqui Eu sei que eu tô gelado, iceberg pra subir Hoje tenta pra mim, não é algo que eu escolhi Mas já que tô com grana, vou desfrutar em Madrid O sangue febre, tipo hot baile 007 cassino royale Batija, gruda, fica igual slime Acende pipe, deixa mais de pipe Yeah, yeah, yeah Oh, yeah